Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Atenção tapenses que irão se deslocar em direção a Camacuã. A BR-116 está com dois pontos de paralisação. O primeiro ponto está localizado na Vila São Carlos, no posto Molon. E o segundo ponto está localizado próximo ao trevo de acesso ao posto SIM. Não há restrições ao trânsito de carros de passeio, ônibus e caminhonetes. Apenas os caminhões são parados e convidados a aderirem à paralisação. Os caminhoneiros iniciaram a mobilização no posto SIM por volta das 8 horas da noite dessa segunda-feira. E nessa terça-feira já ultrapassava o número de 200 caminhões. Como o local não suportava mais o número de veículos, os profissionais iniciaram outro bloqueio em um posto na Vila São Carlos. Os caminhoneiros protestam contra o alto preço do diesel, dos pedágios, das más condições das estradas e o baixo valor pago aos fretes. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de término da manifestação.